Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aí do canal, hoje a gente tá na GFTIN aqui de novo, mostrando o treino da matriz aí no ritmo mundial, beleza? Então galera, vocês já estão ligados, mas eu e o Léo infelizmente a gente vai estar de fora aí do mundial, mas uma rapaziada aqui vai estar competindo e a gente vai estar mostrando como é que vai estar sendo o treino deles, como é que a gente vai estar ajudando eles aí a estar treinando, beleza? Então fiquem aí pro vídeo e acompanhem a gente. Coach Arthur aqui, e aí sensei? Fala aí pra galera, qual a importância você acha desse treino técnico aí que a galera faz nesse horário? Porra, eu acho que se você só faz porrada, você vai ficar bom no que você já sabe, né, e às vezes você precisa agitir alguma coisa técnica, deixar seu agitivo mais eficiente, adquirir recursos, então se você não faz a posição, você não vai adquirir novas ferramentas, novos recursos, vai ficar ali só aquilo que você já tá fazendo. Então é importante a gente tá aqui trocando informação, aprendendo coisas novas. E aí Se funciona tem que funcionar pra gente. Eu acho que tem que funcionar, porque ele tinha que funcionar pra gente. Ah, mas é que vai se ver. Ele vai me colocar a bolsa. E aí 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 É Tá Bu E aí E aí E aí Pode pedir, não tem como brigar, ó Aí eu venho vindo, ó Eu lhe ajudo pra frente e abraço Não precisa de pressa Não precisa de pressa Não precisa de pressa Galera, tamo aí com o Fabiuri Quem assiste o canal já viu o Fabiuri aí Fabiuri vai pro Mundial também, agora de marrom? E aí, como é que tá a rotina de treino? Qual a expectativa aí pro Mundial? Pô, a expectativa tá boa Vem treinando muito duro eu e a RM junto aí Todo um tempo aí, a gente vem trabalhando duro pra caralho A gente vem pagando preço, né Pô, vim aqui pro MeiaPay te ajustar Fazer os ajustes finais aqui Vem começando a se sentir, sair na porrada Tão viajando amanhã Lutar na média No peso médio e a RM voltar de leve Tão sendo forte, preparado E pronto pra sair na porrada Qualquer um lá Dá um salve aí pro vídeo, Léo Dá um salve aí pro vídeo, Léo E aí, Cidemi, qual é a tua expectativa aí pro Mundial? Então, pô, meu primeiro Mundial Tô muito animado Muito feliz Estamos no sentido muito preparado Para esse campeonato E eu acredito que vai dar tudo certo Tenho certeza, na verdade E vamos nessa Animado pra isso E aí, vai matar geral lá? Vamos lá, né Fazer aquela força Só vamos Ouça Se tivesse 10 conto, dá pra ir Dá pra ir pro mundo Caralho, na moral Tá uma paz Dá pra fazer um quadro Tá? Tá uma coisa linda aqui Tá bonito? Tá bonito Ah, então tá Se cair aí, dá ruim Tá aqui Poxa Treinou muito, Caio Treinei pra caralho Tô cansadão Pô, treinei muito, mano Hoje aqui tá com calor de 93 graus Fez todos os tempos Bati em todo mundo Apertei em todo mundo Mas é isso aí, mano Pessoal, espero que o pessoal Não tenha ficado mal de cabeça Aí pro Mundial Fiquei mal de cabeça Aí que deu o girado Final de mais um treino aí Na GF Team Matriz Galera se preparando pro Mundial A gente não filmou muitos rolas, né Porque tem muita gente aí Traçando estratégia Treinando pra algum oponente Então fica difícil da gente filmar muito Mas foi isso Espero que tenham gostado É, é isso Então, como vocês sabem Eu tô machucado aqui Então eu até ia tentar treinar Mas no treino de posição Acabei sentindo o joelho Então eu preferi dar uma segurada Outra parada que a gente tem que falar aqui com vocês É agradecer Porque, pô, a gente conseguiu monetizar o canal E, pô, isso é uma compícia muito grande Porque pra quem não sabe É muito difícil crescer no YouTube Precisa de muito trabalho A gente vem tentando trabalhar Tentando trazer o melhor tipo de futuro pra vocês Então, tipo assim Pô, pra vocês verem como ajuda A inscrição, o like Ativar o sininho Faz muita diferença pra gente Cada like Compartilha em um grupo E alguém desse grupo Virar um novo inscrito Já pode ter uma diferença É um absurdo Vocês estarem vendo os vídeos Ativando o sininho Isso ajuda muita gente aí A continuar filmando Trazendo conteúdo de Jiu Jitsu pra vocês Conteúdo da molecada, né? Que não tem o Jiu Jitsu Eu sou uma faixa colorida Que cria conteúdo assim De rotina De viver realmente do Jiu Jitsu, né? Que é o intuito do canal Então a gente quer muito continuar Trazendo esse conteúdo O apoio de vocês Faz diferença Mas rapaziada, agora uma dica bônus aqui Pra encerrar o vídeo Manda pra aquele teu amigo Que tá sempre com o kimono fedido Você fala Cara, lava esse kimono aí, cara Esse kimono tá sujo Tá fedido Ele fala que treina mais de uma vez no dia Que pô Obrigado, hein? Que treina mais de uma vez no dia Que não vai secar pro dia seguinte Que isso, que aquilo Manda pra ele, beleza? Quem não treina à noite Até quem treina à noite Porque se treina à noite Dá tempo de secar durante o dia Chegou do treino Botou pra lavar Dá tempo de secar Dá pra Dá pra dar um jeitinho aí Pra não ficar com o kimono daquele jeito E Pra galera que usa kimono branco Principalmente Pro kimono não ficar surradão, né? Tem que treinar Lavar, tá não lavar A gente vai postar um vídeo qualquer dia aí no canal Mostrando como cuidar melhor do seu kimono Deixa o like, se inscreve no canal Ué Tá crescendo a trânsito agora Tá, né, galera? Faz isso aqui Faz nele Não, Rodrigo Não, Rodrigo, assim não É que eles te aboram Ai, caralho